Estão vendo? Apertei! Puta que pariu, velho! Ganha Bugatti, velho! Eu falei pra vocês, mano, hoje é meu dia de sorte! Ganha Bugatti! E fala, galera do YouTube Lipão na área! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão! E hoje, pessoal, estamos aqui novamente no Forza 6, pessoal! E vocês se lembram que nos últimos vídeos que eu fiz de Forza 6, eu acabei jogando um pouco com o Subaru, né? E também um pouco com o Golf, né? Esse Golf aqui, ó! Chique 10! E, pessoal, hoje eu tô aqui pensando em testar algum outro carro, beleza? Lembrando que eu vou fazer um vídeo com cada veículo desses aqui na demo do Forza 6 Porque enquanto o Forza não é lançado, galera, vocês não têm noção da minha ansiedade pra jogar o Forza Então, vamos se contentar jogando com essas máquinas aqui Bom, aqui tem o Toyota, o GT86 Também tem aqui o Honda S2000 Esse Honda aqui tá monstro, pessoal! Só que eu acho que eu vou estar jogando com o Mazda, pessoal! Será que eu jogo com o Mazda? Ou com o Honda? Na moral, pessoal, eu acho que eu vou jogar com o Mazda, beleza? RX7! Ótima escolha! Agora, vamos personalizá-la para torná-la realmente sua Beleza! Estes designs foram criados por outros jogadores na nossa vibrante comunidade de pintores Você pode escolher um para aplicar de graça no seu carro Essa parte aqui, pessoal, já tinha lá no Horizon, né? A gente pode colocar um vinil da maneira que a gente... É... da maneira que a gente quiser, não, né? Os vinis aqui prontos mesmo, né? O design É... aqui não tem nenhum que me agrade, pessoal Aqui dá para a gente colocar uma cor do fabricante mesmo, ó O cor especial Ih, rapaz, cor especial tá bacana, hein? Olha só essa cor aqui, pessoal É Prismacolor Nossa, que louco, velho! Que louco! Olha só essas cores que... Show, velho! Olha isso! Nossa Senhora, velho! Que bacana! Tem mais... Tem mais cores bacanas aqui Do que no Horizon, pessoal Nossa Senhora, velho! Que show! Mas, pessoal Eu acho que eu vou colocar essa daqui, ó Não sei se eu coloco essa cor aqui Ou se eu coloco a outra, essa daqui Bom, pessoal, eu vou estar colocando aqui um tromado mesmo Vou começar assim Vamos lá, então, pessoal Pera de enrolação E partiu aqui fazer uma corrida no tempo limpo E lembrando que eu vou fazer outras corridas Depois na chuva Com algum outro carro, ok? Bom, pessoal Eu tive que dar um corte Porque a mulher não parava de falar E aqui eu vou estar deixando o recuar desligado Vou estar colocando aqui frenagem ABS ligado Porque eu me lembro que nos últimos vídeos que eu fiz Eu deixei o ABS desligado E aqui somente frenagem Controle de tração Pô, mano Isso aqui eu vou estar deixando desligado Beleza? Você pode ver que fica um nível de dificuldade Um pouco difícil E vamos lá, então, pessoal Aqui correr com o Mazda É Mazda RX-7, né? Isso mesmo Nossa, velho Olha só o volantão aqui, mano Olha o cockpit Maluco, né? Então, pessoal Vamos nessa Deixa eu dar uma olhadinha aqui no carro Olha que bonito, mano Show de bola E, pessoal 60 FPS Vem que vem Como eu falei pra vocês Nossa, mano Eu mesmo que freio A frenagem não é automática Vocês viram que a dirigibilidade Estava no nível difícil, praticamente, né? Que o jogo denomina lá difícil Só que não fica tão complicado assim É, mais ou menos, mano Não fica tão complicado, né? Você tá pilotando Lembrando que o ABS tá ligado Só que as outras assistências Estão desligadas Nossa, velho Na drama, mano É complicadão de pilotar Sai pra lá, golfeira Sai pra lá, mano Deixa eu te passar Olha só aqui a curvinha, ó Essa curvinha eu já vou passar o golfe Só que não, velho Só que não Tô tentando rodar o golfe Só que não tô conseguindo E, pessoal Hoje vai ser duas corridas Com esse Mazda Vai ser essa corrida aqui De dia E vai ter uma corrida Noturna com ele Beleza? E lembrando que eu vou repetir Esse circuito Com outros veículos, né? Em outros vídeos Boa É isso Opa Dei aquela freio de boas Olha só o drift ali no fundo O Mazda Se eu não tô enganado Você pode fazer uma configuração Com drift Que fica muito show, né? Uma configuração top Vem que vem Vem que vem Que carro que tem na minha frente, velho Eu preciso chegar Pelo menos na terceira posição Só que a dificuldade Dos oponentes Está acima Da média Então eu Que sou acostumado A jogar um jogo Mais arcade Não tão simulação Às vezes Eu acabo me ferrando um pouco É um Hyundai Veloster Pessoal Que tá ali na minha frente Um Veloster Beleza E pessoal Vamos jogar a última volta Com essa câmera aqui Do cockpit Que é uma câmera Que algumas pessoas gostam Que eu jogue com essa visão aqui Visão do cockpit Eu prefiro estar jogando mais Com a câmera De fora mesmo Mas vamos nessa Sai pra lá Veloster Sai pra lá Veloster Eu vou te passar Campeão Olha isso pessoal Vem aqui Passou Agora eu passei o Veloster Nossa velho Eu tô saindo um pouco Com a traseira do Mazda Ok Motor bem de boa Esse circuito aqui Eu fiz com o Golf Em vídeo pra vocês Eu me lembro Que com o Golf Tipo Foi mais pesado Parece pilotar Pessoal E com o Mazda Você fez um carro Mais leve Do que o Golf Eu tô notando isso Ih Rapaz Me classifiquei Pessoal Vamos lá Fazendo a corvinha Aqui de boas Nossa mano Tinha uma Nissan Ali no fundo Ó Que acabou Se ferrando Mas show de bola Pessoal Cheguei aqui Isso aí Um minuto e sete Segunda posição Olha só No box ali Você ganha créditos Com eles Você compra carros novos Aprimoramentos E outros itens especiais Que vou mostrar mais tarde Ok Essa mulher não para Mano Ok Eu já repeti A demo mil vezes Já velho Ok Vocês eu acho Que também já 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 sabem Tudo isso Que ela fala Né Ok Vamos lá então Galera Volume Apresentação Qualificação Corrida 2 de 3 Né Circuito E vamos lá Olha só mano Que louco Essa pista aqui É muito foda Eu acho que tem uma pista Na Fórmula 1 Nessa região aqui Eu não sei pessoal Eu não me lembro de cabeça E vamos lá pessoal Finalmente Depois de todo esse tutorial Que a gente já está Sabendo decor mesmo Vamos lá pessoal Corrida de noite E let's go Olha só o motorzinho Aqui do Mazda Ó Ih rapaz É o mini pessoal Eu acho bacana o ferrol Olha isso O ferrol levanta De noite E o gráfico Tá uma beleza né Pessoal O gráfico do jogo Puta da pica mano Isso de gráfico Vem lá Freiei de boas Olha só o Peugeot Aqui na minha frente Velho Esse Peugeot Eu queria jogar com ele É uma pena Que na demo Não disponibiliza Pra você Ah Esse Peugeot Pra estar jogando Né Eita Olha o Nossa velho Foi mal pessoal Meu Deus Já rodei Já rodei Já controlei O Mazda De novo Não Peraí mano Peraí de me rodar Campeão Beleza Nossa pessoal É só comendo O mesmo pneu Aqui no asfalto Você pode ver Que faz aquele Borrachão Toda vez Eu acabo Freando Beleza Vamos lá 180 190 É Só você manter a cautela Mesmo Você não Precisa frear Muito Muito Antes Lembrando que Eu não jogo Aquelas coisas Pessoal Como eu falei Antes pra vocês Eu estou muito Acostumado a jogar Horizon 2 Esses outros jogos Que não são Tão simulação São tão simulação Assim igual O Motorsport Motorsport Tu consegue deixar O jogo 100% Profissional Simulação Total Mesmo Essa curvinha Aqui é danada Já passei Os dois Aqui só Roubando Eita Vamos lá Pessoal Eu passo A curva Mais ali Cortando Um pouco Do caminho E rapaz O Veló Acertar de novo Na terceira Posição Aí sim Pessoal De noite O painel Do Mazda É Aquele esquema O painel Todo Branco Mesmo Não é aquele Painel Que fica Todo Colorido Pessoal O motor Está bem Agressivo Estou notando Que o motor Está 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 Bem show De bola Rotação Sobe lá Nas nuvens Para a gente Trocar As marchas E esse circuito Que a gente está Fazendo É um circuito Bem longo Bem longo Pessoal A gente levou Dois minutos E meio Para fazer Apenas uma volta Aqui na Aqui na franquia Pessoal Pessoal Está colocando O câmbio A câmera De fire É bacana Tem uma experiência Dessa Em um vídeo Tipo A gente Andar No tempo Limpo E depois A gente anda Na chuva Eu acho Show de bola Quer dizer No tempo Limpo Depois Da noite Né pessoal Eu falei Chuva Para vocês Foi mal Aí mano No tempo Limpo Depois Da noite Na chuva A gente vai Jogar No próximo Vídeo Galera Fiquem ligados Aí 60 fps Antes Eu não tinha Colocado Nos outros Vídeos 60 Nossa Olha o motor De arranque Mano Ó No Maluco Que louco Campeão Ó Tu freia um pouco Aí Já sai Acelerando Na curva Aí Dá aquela Puxada Monstra Velho Beleza Olha só Ali um estádio Né Que tem Eu acho Show de bola Nossa pessoal Agora eu consegui imitar Chegando na primeira posição Aqui praticamente Eu não vou falar nada Porque ainda Falta algum Alguns minutos Ainda Alguns segundos Aliás Para a gente Completar a corrida E às vezes O nosso placar Pode acabar mudando Né Mas eu Espero que não Mude O nosso placar Não Ok Aqui ó Eita Olha o borrachão Um monstro Ali que eu fiz E galera Só andar Mais alguns Segundos Aqui E aí Velho Cruzei Aqui Esse circuito Aqui Noturno Experiência Louca Corrida De noite E tempo Limpo E ganhei 11 mil Né Isso mesmo Beleza Você pode ganhar Uma bolada Em créditos Pacotes Muito ansioso Para tentar pegar Bugatti E não conseguir Vamos ver se hoje Vai ser meu dia de sorte Beleza Ó Vou apertar junto com vocês Ó Tão vendo Aqui o botão Ó Tão vendo Apertei Puta que pariu Velho Ganhei a Bugatti Velho Eu falei pra vocês Mano De sorte Ganhei a Bugatti Meu Deus Velho Só que Eu não vou conseguir Andar com ela Eu acho Ok Ok Não mulher Não na boa Eita Cusão Nossa galera Que louco Que louco Velho Eu consegui Ganhar a Bugatti Só que Eu não sei Se eu tenho como Jogar Testar com ela A demo Com a Bugatti Eu também Não sei Por enquanto Mas pessoal Eu vou ficar Ver aqui Então nesse vídeo Quis trazer Hoje um vídeo Com a Mazda RX-7 Corrida de dia E depois Noturna Ok Então se vocês Gostaram do vídeo E querem mais vídeos Aqui de Forza 6 Clica ali no joinha Beleza Pessoal também Favorita aqui embaixo E se você não se inscreveu No canal Ainda se inscreva Aqui maluco E não perca Nenhum vídeo Ok Então assim Galera Um forte abraço Do Dupão Até o próximo vídeo E fui